Oi gente! Esse é o nosso primeiro vídeo aqui para o YouTube. Meu nome é Larissa. Meu é Ítalo. A gente é um casal. O Ítalo é tetraplégico. A gente cria conteúdo, vídeos para o Instagram e para o TikTok. E muitas pessoas pediram a gente para criar um canal aqui no YouTube para mostrar melhor o nosso dia a dia, como eu lido com o Ítalo, a nossa vivência e tudo mais. Eu vou deixar o Ítalo contar resumidamente a história dele, o que aconteceu para vocês. Mas num outro vídeo ele vai contar melhor, explicar mais detalhadamente. Porque nesse vídeo hoje a gente vai contar mais sobre nós dois, nossa história, como a gente se conheceu e como a sua namorada. Isso. A minha história é bastante longa, né? São muitos detalhes e eu vou tentar resumir um pouco. Eu era uma pessoa normal e em 2017, viajando no Natal, a gente voltando. Eu não estava com a Larissa ainda. Eu fui com a minha família e chegando aqui em casa, uns dois quilômetros daqui, o caminhão bateu no carro atrás, né? E o carro capotou. Aí eu acabei perdendo a minha mãe e fiquei tetraplégico. E de lá pra cá eu venho lutando, né? Pra ter uma vida melhor. Mas o Ítalo tem alguns movimentos dos braços, graças a Deus. Consegue mexer os braços, não mexe a mão. É, a mão nem os dedos. Mas ele consegue mexer bastante. Sim. Então, a gente vai contar agora a nossa história pra vocês. Eu conheci o Ítalo em outubro de 2017, numa espeteria aqui da nossa cidade, que chama Murat. Na época, todo mundo ia lá, era muito famoso esse lugar. E eu estava lá com o meu irmão, o Lucas. E aí, o Ítalo chegou e por conhecer meu irmão, ele foi lá conversar, normal, cumprimentar e tudo. E aí eu acabei conhecendo ele. Nunca tinha visto ele. A gente conversou um pouquinho, assim. Foi uma coisa rápida, nada demais. Não aconteceu nada. E aí, depois, a gente foi embora e não teve mais contato. Em novembro, eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram, respondi o story dele. Falando que a gente podia se conhecer mais. Eu não lembro o que ele tinha postado, nem ele lembra também. Inclusive, era no dia do aniversário dele, dia 28 de novembro. Meu irmão me deu parabéns. Mas eu não sabia que era seu aniversário. Né? Mas, enfim. E aí, ele respondeu, interessante, rá, rá, rá. Qual que foi a entonação do rá, 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 que você quis dizer? O que eu queria? Não. Eu não sei o que eu pensei na época, se eu pensei que a resposta foi meio assim, blá. E aí, eu não rendi mais, não respondi mais. Não lembro porquê. Eu que mandei a mensagem, depois eu não respondi mais. E aí, ficou por isso mesmo. E aí, em dezembro do mesmo ano, de 2017, aconteceu o acidente dele, né? Que ele tava com a família dele, a mãe, o pai, a irmã e um amigo. E aí, ele foi pro hospital, ficou bastante tempo no hospital. E assim, eu não conhecia a família dele, ninguém direito. Conhecia muitos amigos dele, mas a família em si, eu não conhecia. Ficava doida pra perguntar, chamar, mas a gente quase não tinha tido contato. Eu ficava meio assim, com vergonha também um pouco. E aí, ele ficou bastante tempo no hospital. Pode falar. E aí, eu tive que dar o primeiro passo, né? Tava no hospital, é... Tava no hospital... Primeiro passo, assim, né? Eu não amo, mas eu dei o primeiro passo. Mas no hospital, eu comecei a mexer no telefone, né? Eu mexia com o suporte e mexia com o nariz. E aí, eu entrei no Instagram. Você colocava... É, o suporte, mexia com o nariz. E aí, viajando no Instagram, né? Aí, eu vi uma foto dela, eu entrei no perfil. Curti todas as fotos dela. Me achou muito gata. Sim, e como eu sou irresistível, ela foi e me chamou. Você se acha, né, velho? Ela foi e me chamou. Aí, a primeira pergunta dela, gente... A gente rachou os bicos. Ela falou assim... Você não vai... Você não consegue andar, né? Não, mentira, amor. Foi o quê? Não, eu falei assim... Oi, tudo bem? Ahn. Depois, eu falei... Você não consegue andar, né? Não, eu acho que teve mais tapo depois que eu falei isso. É. Mas, enfim, foi isso. E aí, eu falei com ela... Ah, quando eu chegar em casa, você vai ter que vir cá me visitar. Falei que ela tinha que cuidar de mim. Só que... Nem se não. É, tipo, a gente conversou um pouquinho no direct. Aí, ele passou o telefone dele, pediu pra eu chamar no WhatsApp. E aí, a gente passou a conversar. Ele tava no hospital ainda. Ele tava quase saindo. Aí, ele falou que quando ele saísse, era pra mim vir na casa dele, visitar ele e tudo mais e tal. E a gente combinando. Eu falei que eu ia vir. A gente conversava todo dia. O que que foi? A gente conversava todo dia. Aquele papo lá, ele dando em cima de mim, né? Lógico. Mentira, gente. É mentira? É, eu só chamava pra vir cá. É mentira? Você tava querendo ficar comigo, os seus papos. Ah, então. Por que você tá falando que ele tinha? Mas ela tava dando em cima. Tá, né? Enfim, gente. Ele meio doido. Mas tá. E aí, quando ele voltou pra casa, eu falei pra ele que eu ia vir visitar ele. Só que o meu emprego na época, o horário era muito puxado e eu não tava achando tempo pra vir. Nisso, do nada... Para aí, melhor com essa cara. Nisso, do nada, ele parou de conversar comigo. Tipo assim, ele voltou pra casa, menos de um mês depois, não foi? O quê? Menos de um mês depois que você parou de conversar comigo, não foi? Não, uma semana, duas. Foi. Umas duas semanas... Não, foi umas duas semanas. Você voltou? Foi. É, umas duas semanas. Ele parou de conversar comigo, do nada. Não entendi por quê. E aí, tá, né? Tudo bem, não deu papo mais, não conversou mais. E aí, eu fui numa festa aqui na nossa cidade. E ele tava lá com uma menina. Aí, tá. Aí, me falaram que ele tava namorando com ela. Eu falei assim, como assim, cara? Outro dia, eu tava dando em cima de mim, querendo... Eu fosse na casa dele, cuidar dele. E agora está com outra. Mas ele lá perdeu. Ele fala porque eu não vim visitar ele, mas eu ia vir. Ele não soube esperar. Apressado. Tá vendo, gente? Como que é homem. Mas, enfim. Aí, eu acabei... Aí, aconteceu isso, que ele começou a namorar com essa outra menina. Passou um tempo, ela também começou a namorar. É, comecei a namorar um pouco depois dele. Aí, eu namorei quase três anos, né? O senhor deu dois anos, né? Sim. Não, o senhor foi... Mas foi dois anos e pouquinho, daí foi dois e alguma coisa. Foi quase três. E aí... É, ano passado, né? Em... Agosto? Foi agosto, né? Isso. Em agosto, eu terminei meu relacionamento. E teve uma festa que ia ter um sítio aqui na cidade, né? E aí, eu fui lá na festa, porque eu não saía pra lá de nenhum. Eu saí muito pouco depois do acidente. E aí, eu fui lá, né? Pra... Aí, eu queria sair e, ao mesmo tempo, ir atrás da... Da ex dele, que a ex dele ia estar nessa festa. E ele foi com o intuito de conversar com ela, ir atrás dela, ficar com ela, deles voltarem. E eu tava lá nessa festa com o meu ex, né? Que era o meu atual, no dia, na época. E aí, eu passei muita raiva do meu ex lá. Eu não vou entrar em detalhes, mas, assim... Eu tava um pouco triste com algumas coisas que ele tinha feito lá comigo. Aí, descontou tudo no álcool. É, eu bebi bastante nessa festa. E aí, do nada, eu vejo esse ser lá. Gente, o Ítalo. Eu não via o Ítalo em lugar nenhum. O Ítalo não saía. Gente, eu não via. Eu, tipo, sempre seguia o Ítalo no Instagram. Mesmo depois que a gente parou de conversar, começou a namorar. A gente não conversava mais, mas eu seguia ele. Eu via as coisas que ele postava, tudo. Mas ele nunca saía. Nunca via ele em festa, em nada. Em nada. E aí, eu vi o Ítalo lá na festa. Né? Lógico, tinha um motivo, né, gente? Mulher. Mulher faz coisas, assim, com homem. Porque, né? Não saía de casa. Mas pra ir atrás da mulher, foi. Tudo bem. Aí, eu vi ele lá e fiquei, assim, surpresa. E cheguei perto dele pra conversar e tudo mais. E aí, a gente começou a conversar. Parecia, assim, que a gente nunca tinha parado de conversar. Uma intimidade. Ela foi desabafando tudo comigo. Aí, tava fazendo músicas com ele. Ele me contou também que tinha terminado, não sei o quê. Que queria voltar com ela. Inclusive, me pediu pra ir atrás dela nessa festa, gente. E eu fui. Sujei uma calça toda. Sujei minha calça toda debaixo. Tinha um barro lá nesse sítio. Nossa, Deus. Sujei meu tênis todo. Meu tênis atolou no barro do sítio. E eu não achei a menina. Graças a Deus que eu não achei, né? Tô brincando, gente. Mas na época, eu namorava e eu realmente queria ajudar ele. Eu realmente queria que ele voltasse, ficasse feliz. E todo mundo ficasse feliz. Aí, no outro dia... Aí, no outro dia, eu fui. Chamei ela no Instagram. Porque ontem era o mesmo número. E aí, a gente começou a conversar no WhatsApp. Ela tava namorando. Só que, tipo, eu chamei ela pra desabafar mesmo. Porque eu tava muito triste. E a gente foi conversando. E pedi ajuda. Minha ajuda pra voltar com a ex dele. Isso. E aí, a gente foi conversando, conversando. E aí, passou uma semana certinha ou uma semana e pouca? De quê? Porque você terminou. Não sei. Foi uma semana, uma semana e pouca. Foi duas semanas. A Larissa foi e terminou o relacionamento dela também. E aí, a gente continuou conversando, conversando. É, só que nisso, assim... Aí, eu terminei. Aí, eu ficava desabafando com ele. Triste. Contando as minhas coisas. Mas, assim... Mais ele que contava as coisas dele pra mim. Ele queria muito minha ajuda. Tipo, muito mesmo. E a gente foi... Continuou conversando. Mas, aí, chegou uma hora que... Tipo, tanto ele viu que não ia mais voltar com a ex dele. Tanto eu vi que também não ia voltar mais com o meu ex. E não tava dando certo. A gente continuou conversando com o amigo. E nessa amizade, começou... Surgiu o interesse. Primeiro ela, né, gente? Por que primeiro eu, amor? Por que você deu isso? Por que você que me chamou? Não. Por que você que deu isso? Não. Então, você não queria? É lógico que eu queria. Então. Mas eu não chego. Você tinha que chegar. Eu não cheguei nele. Pera lá. Chegou você. Não, eu cheguei. Enfim, eu comecei a gostar dele. Mas, o que que acontece? O Ítalo pediu pra me chegar nas minhas amigas pra ele. Ele queria beijar na boca de alguém. Ele queria ficar com alguém, né, gente? Interminado, carente, aquela coisa toda e tal. E aí, né, me bateu aqueles ciúmes quando ele me pediu isso. Me bateu os ciúmes. E aí, eu percebi que eu tava meio que gostando dele. Aí, ele virou e falou assim, mas eu acho que nenhuma das suas amigas ficaria comigo. Aí, eu virei e falei assim, mas por que que elas não ficariam? Eu ficaria com você. Viu? Chegou nem aí. Aí, depois dele... Eu não cheguei. Eu falei que eu ficaria com você. É, e depois disso aí, desandou. Ele tava só esperando eu falar isso, tá, gente? Porque foi eu falar isso, ele se revelou. Ele revelou que eu já tava assim, querendo dar o bote, mas não tinha dado, né? Eu fui melhor de atitude. Aí, a gente começou nos papos lá, mas sem ser tão de amizade, né? Os papos mais de gostar mesmo, de ficar e tal. E aí, acabou que seu pai foi viajar, né? É, meu pai namorava na época, ele foi pra casa da namorada dele. E quando ele viajava, tinha que ficar uma pessoa comigo, né? Como eu defendo das pessoas fazerem as coisas pra mim. E aí, eu fui, mandei mensagem na Larissa, perguntei se ela ficaria, né? Aí, ela falou que ficava. E aí, meu pai viajou e ela veio pra cá e a gente começou a ficar. Depois daí, ela vinha aqui em casa umas quatro, cinco vezes por semana. É. Aí, meu pai foi e viajou de novo no outro mês. E aí, a gente continuou toda semana, a gente ficando, ficando, ficando. E aí, em dezembro, eu fui pedir ela no namoro. Mas, assim, a gente já tava namorando, gente. Antes dele me pedir oficialmente, porque ele me pediu oficialmente dia 11 de dezembro. Mas, assim, a gente já tava namorando, porque eu vinha aqui quase todo dia. Dormia aqui também. Dormia aqui e fazia de tudo que ele precisava. A gente saía junto, já tinha ficado nas festas, assumido pra todo mundo. Então, assim, só faltava mesmo o pedido oficial, que ele me enrolou pra caramba. Mas tudo bem. E aí, foi isso. Então, desde então, a gente tá junto. Desde 11 de dezembro de 2021. E a gente vai postar vários conteúdos aqui no YouTube, né? Eu vou contar a minha história, o que aconteceu no acidente, né? E a gente grava muito vídeo motivacional. Igual eu mesma, eu gosto de fazer só palhaçada, só coisa engraçada. E a gente vai postar vários conteúdos aqui pra vocês. Isso aí. Então, é isso, gente. Se inscreve no nosso canal, que a gente vai postar bastante vídeo das nossas histórias e também do nosso dia a dia, como que o Ítalo faz as coisas, como que eu ajudo ele a fazer as coisas, quando a gente sai, como que é. Então, vai vir bastante vídeo bacana pra vocês. Ativa o sininho. Vocês pediram, então se inscrevam no canal, que a gente vai postar. E deixa o like. Olha o meu like, como que é. Levanta meu dedo. Aí, deixa o like pra nós. Beijo. Beijo.